Fala galera, bem vindos a mais um vídeo Ai cara, e que vídeo Esse vídeo vai ser um unboxing do Call of Duty Black Ops 3 Que eu comprei hoje no dia do seu lançamento Dia 6 de novembro E Twisted Metal Que é, não é lançamento né, lançou em 2012 Mas eu achei interessante Já que dá pra jogar 4 pessoas simultâneas Então eu comprei Já que eu gosto de chamar a galera aqui em casa pra jogar e tal Mas ele não é o foco do unboxing O foco é o Call of Duty Black Ops 3 Ai cara, que lindo Acabei de chegar do shopping galera, fui lá comprar Foi tenso Porque eu cheguei no shopping Só tinha chegado as versões de Xbox One E 360 Então cara, foi foda Eu fiquei meio preocupado Eu fui lá pra praça de alimentação, fiquei meia hora sentado Nem comi lá Só esperei, voltei na loja e já tinha chegado Mano, tinha uns 50 Black Ops 3 lá Ou mais Bem, então vamos partir pro unboxing E eu já volto Bem Então vamos lá galera Vou começar a abrir aqui agora Ai meu Deus, que nervoso Ah, como eu quero botar esse jogo no meu PS4 E a chave não quer abrir essa buçanga Ui, abriu Foi, foi Penetrou Ah, cara Com calma Ai meu Deus, balancei a câmera Ai cara Mano, eu vou jogar muito esse jogo Adeus vida social Foi até bom ele lançar numa sexta-feira Porque aí no sábado e no domingo É jogar até a madrugada É jogar até o cu fazer bico Olha que lindo Nuketown Mapa bônus incluso Ai que delícia Ai ai Espaço mínimo 50 GB De 2 a 18 pessoas online Uso online opcional Uso remoto Com PS Vita A franquia mais vendida Do Playstation 4 Exclusivo em Play Proporciona 3 experiências de jogo Expansiva e distintas Expansivas né Campanha cooperativa Multijogador E Zumbis Caramba Cara Ai que delícia De jogo Viado Bora jogar Agora vamos pra Twisted Metal Rapidamente Que eu quero já Vou até ligar no PS4 Ó Eu viro o barulhinho Pra ele já aquecendo Que eu vou botar esse joguinho ali dentro dele Já já Ai vai Logo abre Twisted Metal Porra Ah Não acredito Abre Porra Aí Caramba Cara Nossa Que porra Tá difícil Pra abrir um jogo Porra Cara Aí Também a posição Que eu decido Pra gravar os vídeos De unboxing É uma merda Galera A posição que eu decido gravar É uma merda Twisted Metal Está de volta Para redefinir As palavras Destruição e Caos Mudando a cara do jogo Multiplayer De 1 a 4 Players online Quer dizer Online não Offline E tal 6MB Um T720p Show Show de bola Tá bom Favorito Somente para Playstation Cara Eu nem abri o Black Ops 3 Né cara Pra vocês verem Olha o palhacinho Swift 2 Eu acho que é esse O nome dele Quer dizer A maneira de pronunciar O nome dele Manual de instruções E eu estou devendo Abrir o Black Ops 3 Né galera Pera aí Ó Pô Eu nem abri o Black Ops 3 Cara Pra vocês verem Como é que está Vamos ver aqui Se tem algum código Né Ó Show Aqui não está Nenhum código Nesse panfleto Nossa Panfleto Panfleto Aqui está o disco Bem igualzinho Bem igualzinho Também Caralho Igualzinho Ao do Black Ops 2 Ai galera Na moral Eu estou tão nervoso Para jogar esse jogo Que eu vou encerrar a gravação Por aqui Vocês já viram tudo Que tinha que ver Né E é isso aí Bora jogar Valeu Avaliem o vídeo aí Fui